Acompanhe aí a continuação do Prototype 2 Uma nova série no canal, se vocês estiverem curtindo deixa aí nos comentários aí Peçam o jogo que vocês querem que eu grave também, beleza? Ah não, vamos lá acompanhando aí o vídeo e a gameplay, beleza? O que? Você acha que eu não vou te seguir lá? Pelo? Please help me, oh God, help me! Ah, Jesus... Ah! 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 Mercer! Don't you run from me! Sergeant Heller, you are trespassing on Blackwatch territory. You are to hold your position. A personnel carrier is inbound. Eita cuzão, quase que a gente morre aqui. Vamos seguir aqui os passo a passo que eles estão mandando na tela aqui pra gente ver como é que a gente se sai. O que é isso? Apareceu um Monstro Rage aqui, hein? Corre cuzão! Deixa eu ver aqui... Vamos correr aqui... Eita porra! O que é que um vírus faz algo assim? Você está morto... Uh... 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 Ok... Ok... Quem estiver querendo jogar aí, pode baixar o jogo prototape 2, que é um jogo bastante legal aí. Que interessante e com a jogabilidade massa As criaturas aí horríveis Expecível, cara, eu acho Não é isso, é Não, 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 não. Não deveria sobreviver isso. O sistema está flutuado com o vírus. Por isso você vai fazer esses experimentos, Doctor. E se você não gostou do resultado, Colonel Rookes, então o que? Heller é a propriedade de GenTech agora. Se as coisas se torna, você vai destruir a loja. Burn the... Não, absolutamente não. Esse specimen é priceless. Colonel disse, burn it. Isso é o que você vai fazer. É hora de começar. Agora o bicho vai pegar. Quero só ver o que é que vai acontecer aí. Let me out of here! Você tem o que você precisa, Dr. Kernick? Colonel, por favor. Nós devemos aprender tudo sobre o assunto. Ei, eu posso ouvir você! Meu Deus... O que é o que você está fazendo aqui? O que é o que você está fazendo aqui é como nada que eu nunca vi visto antes. Eu vou matar você quando eu sair daqui. Ei! Você me ouviu? Isso é suficiente! Ele é muito perigoso! Burn it! Rookes, você não pode. Ele é muito valioso. Você está em ordem, Kernick. Leitador Ralei, acolhe o botão. Sim, senhor. Burner é giving Perker e Lugos Rookes. Oito 23 horas. O cara torrou aqui, ó. O que você está fazendo aqui? Não tem tempo de vida, senhor. Ah, delas! Fale o ele! Fale o ele! Fale o o Fasso establece! Ah, do ele! Ah, Jesus! Ah, Deus! E o de mim! Você cortou ele! Ah, delas! O que ele fez a gente? O que ele fez? Ralei, não vá nos meltar. Parabéns, senhor. Help her! Eat them! Eat them to survive! Shut the fuck up, Doc! All unessential personnel evacuate. I need a perimeter defense on this building. Roger, Colonel. Rattler 1-1 is off your mic. That's my Q2B. There we go. One more. One more! You're gonna pay for this. Shit. What the hell? What the hell is this? It's what you're meant for. It's why I chose you. What the fuck did you do to me? I gave you the Mercer virus. That's what they call it, right? The same virus two years in a row. And the same Blackwatch here to save New York. Wake up, Heller. This is no viral outbreak. This is a bioweapons test. Designed by Gentech. Controlled by Blackwatch. And blamed on me. This peon here is gonna prove it to you. James Heller. Meet Blackwatch Lieutenant Mark Simon. Fuck you! Let it happen. Let it come to you. Let the truth sink in. Mercer's interference with the New York detonation was bad enough. He cannot remain at large. Oh, you afraid he might fight things up even more? I was on the Gentech team that developed that virus, Simon. In 1964. I will not see my life's work ruined. What the hell was that? I'm very excited about that. I've seen the people who are fighting this shit. But I haven't seen nothing. That'll make me believe you over them. No? They cut you, Heller. They put you in a cage with 50 starving infected. And then they try to burn you alive. I didn't release the virus. And I didn't kill your wife and kid. So what do you want? You wanna fight them? I want to destroy them. Blackwatch and Gentech and their virus. And I want your help. But there's something you need to do first. Gentech's been experimenting with the virus. Making all kinds of infected creatures. You need that DNA. When you're ready. I'll find you. And for God's sake, man. Put some fucking clothes on. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Unix. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Adicione o vídeo nos favoritos. E curta a página no Facebook. E acessa o site unixgameplay.com E diz o que achou do vídeo aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui.